Mateus, capítulo 7 Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão E não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão Me deixa tirar esse cisco do seu olho Quando você está com uma trave no seu próprio olho Hipócrita Tire primeiro a trave que está no seu olho E então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão Não deem para os cachorros o que é sagrado Pois eles se virarão contra vocês e os atacarão Não joguem as suas pérolas para os porcos Pois eles as pisarão Pensam e vocês receberão Procurem e vocês acharão Batam e a porta será aberta para vocês Porque todos aqueles que pedem recebem Aqueles que procuram acham E a porta será aberta para quem bate Por acaso algum de vocês que é pai Será capaz de dar uma pedra ao seu filho Quando ele pede pão Ou lhe dará uma cobra Quando ele pede um peixe Vocês, mesmo sendo maus Sabem dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais o pai de vocês Que está no céu Dará coisas boas aos que lhe pedirem Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés E os ensinamentos dos profetas Entrem Pela porta estreita Porque a porta larga E o caminho fácil Levam para o inferno E há muitas pessoas que andam por esse caminho A porta estreita e o caminho difícil Levam para a vida E poucas pessoas encontram esse caminho Cuidado com os falsos profetas Eles chegam disfarçados de ovelhas Mas por dentro são lobos selvagens Vocês os conhecerão pelo que eles fazem Os espinheiros não dão uvas E os pés de urtiga não dão figos Assim toda árvore boa dá frutas boas E a árvore que não presta dá frutas ruins A árvore boa não pode dar frutas ruins E a árvore que não presta pode dar frutas boas Toda árvore que não dá frutas boas É cortada e jogada no fogo Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas Pelas coisas que eles fazem Não é toda pessoa que me chama de senhor Senhor Que entrará no reino do céu Mas somente quem faz a vontade do meu pai Que está no céu Quando aquele dia chegar Muitas pessoas vão me dizer Senhor, senhor Pelo poder do seu nome Anunciamos a mensagem de Deus E pelo seu nome expulsamos demônios E fizemos muitos milagres Então eu direi claramente a essas pessoas Eu nunca conheci vocês Afastem-se de mim Vocês que só fazem o mal Quem ouve esses meus ensinamentos E vive de acordo com eles É como um homem sábio Que construiu a sua casa na rocha Caiu a chuva Vieram as enchentes E o vento soprou com força contra aquela casa Porém, ela não caiu Porque havia sido construída na rocha Quem ouve esses meus ensinamentos E não vive de acordo com eles É como um homem sem juízo Que construiu a sua casa na areia Caiu a chuva Vieram as enchentes E o vento soprou com força contra aquela casa Ela caiu E ficou totalmente destruída Quando Jesus acabou de falar As multidões estavam admiradas Com a sua maneira de ensinar Ele não era como os mestres da lei Pelo contrário Ensinava com a autoridade dele mesmo E o encontro-crição O encontro-crição